A China libera desembarque de carne bovina oriunda do Brasil no porto de Xangai. Boa tarde, bom dia e boa noite pessoal. E aí, já vira essa notícia aí ou não? Talvez não né, por quê? Por que será? Notícia do dia 26, notícia publicada em dia 27 E se tem que caçar demais na internet pra você achar, viu? Não tá na capa das revistas, não tá na capa dos jornais, não é a primeira página. Por que será né? Ainda tão querendo segurar e derrubar mais o preço do boi ainda. Mas é claro, esse lote foi liberado oriundo do estado do Tocantins. Um grande abraço aí a todo mundo do Tocantins. Esse lote foi liberado. Tem mais de 20 lotes lá pra liberar. Mas a gente já começa a ficar um pouco mais confiante né. Nosso preço de carne, ele depende um pouco e um pouco significativo aí da China. Toda essa manipulação, essa movimentação negativa aí deles ter parado, afetou aqui nosso bolso. Aqui no Brasil, aqui no meio da roça. Aqui pra quem tá com o pé na grama, sofrendo aí com essa derrubada nos preços. Eu mesmo repus no início do ano, começo de março. Fêmeas até 2.500 eu paguei. Claro, paguei de 1.700 a 2.500. Hoje, a fêmea não tá valendo nem isso as que tão aqui. Algumas. Umas tão melhor, outras não. Mas, isso é devido o que? Essa baixa no preço. Se liberou esse lote, provavelmente vai liberar mais. Assim espero. E já peço a você aí, se viu essa notícia por aí. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aqui o link. Vai tá nas notícias rurais. E é uma boa notícia, pessoal. Liberou, tá descarregando lá. Tem mais de 20 lotes lá pra ser liberado. Inclusive alguns do Mato Grosso, do Sul. Que eles falam assim que tá com medo de não liberar. Mas isso aí eu acho que é só conversa também. Logo, logo libera. E como que tá na região de vocês? Voltou a chover, pessoal. Aqui no Paraná. Voltou a chover. O pasto tá verde. A grama tá voltando. E o gado ainda tá um pouco sentido. Porque o brotinho, ele demora pra sair. E aquela massa seca, seca e apodrece logo. Então o gado dá uma sentidinha. Mas logo, logo. Acredito aí que mais 20 e um dia aí. Três semanas pra um mês. Nós estamos no auge aqui da pecuária. Nos pastos aí devido a chuva. Graças a Deus ela veio. E graças a Deus mais uma notícia boa aí. Acredito que logo, logo. Teremos mais notícia boa. Vamos ver se dá tempo de inflamar e voltar ao preço. Pelo menos ao que tava, né? Praticado. Porque pra quem faz terminação. Se já tá ruim pra nós que mexe com cria. E recria. Pra quem faz terminação também. O bicho tá pegando. Porque os insumos tão muito caros. Pessoal. Quem puder. Deixa aquele like. Se inscreve aí. Nos ajude a ser 50 mil amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal. Te convido. Se inscreva. Faça parte. Você é muito bem-vindo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Dar mais uma olhadinha aqui no gado. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu gente.